Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Glória a Deus! Aleluia! Muitos de nós que em outrora estávamos na vida sem Cristo, na verdade, todos nós que estávamos sem Cristo no tempo passado, mentíamos a todo instante. A mentira é algo terrível, porque por mais que uma pessoa possa sustentar uma mentira durante anos, uma hora vai cair por terra. Porque a própria palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Nós devemos abandonar a mentira, porque a mentira faz parte do passado daquele que não tinha uma vida com o Senhor Jesus. Mas a partir do momento que nós descemos as águas do batismo e passamos a ser uma nova criatura, a mentira já não pode mais fazer parte da nossa vida. E até mesmo a questão de tentarmos ser alguém que nós não somos. Isso também é uma mentira. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tenta postar fotos e mais fotos nas redes sociais, de que ela está feliz, alegre, prosperando em todos os aspectos, em todos os sentidos, está arrebentando. Quando na verdade está passando por grandes lutas, por grandes provações e ela quer mostrar para as pessoas que ela está muito bem, crescendo, multiplicando em todo instante. Não que isso não seja o desejo do Senhor, claro que Deus deseja que todos sejam abençoados, que prosperem, que cresçam. E claro, que se arrependam de seus pecados e sejam salvos. Esse é o maior desejo do Senhor. Mas quando uma pessoa posta fotos na rede social, feliz, alegre, em lugares maravilhosos, só para transparecer que ela está bem, sendo que ela não está bem, ela também está mentindo. Ela também está querendo passar uma imagem que ela não está vivendo. Então, é uma mentira. E nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que a mentira é algo terrível. Até porque, quem é o pai da mentira? É o próprio Satanás. O Satanás é o pai da mentira, é o mentiroso. É aquele que tenta mentir para você o tempo inteiro, tenta mentir para mim também. A respeito de que as promessas de Deus não vão se cumprir em nossa vida, que você não vai conseguir, que você já era, que você é um fracassado. E isso e aquilo, são as mentiras de Satanás. E Deus não trabalha com a mentira, Deus trabalha com a verdade, que é Cristo. Então, se hoje nós somos uma nova criatura, nós não podemos andar mais naquilo que nós andávamos no passado, mentindo, se prostituindo, fazendo coisas que desagradavam profundamente ao Senhor. Hoje, nós somos uma nova criatura, criados para sermos bênçãos nas mãos do Senhor. As obras da carne devem ser abandonadas. E é tão sério isso, meu irmão e irmã, que no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22, a palavra do Senhor também diz assim, O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Então, o Senhor Jesus odeia a mentira, mas ele ama a verdade. Nós devemos orar a Deus e pedir, ó Senhor, ó Deus, livrai-me de todo o mal. Não me deixes cair na tentação. Não me deixa cair nas obras de Satanás, nas obras da carne, inclusive na mentira. Então, vai acontecer que, de repente, você vai estar numa situação em que você vai ter que falar a verdade. E, falando a verdade, corre o risco de você ser prejudicado. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que nós vamos fazer nessa hora? Nós temos que falar a verdade. Seja lá no seu trabalho, seja na igreja, seja aí com a tua esposa, com os teus filhos, com o seu marido. Não importa. Nós precisamos falar a verdade. Doa a quem doer. Porque a mentira não entrará no reino dos céus. Olha o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, versos 14 e 15. Fora da cidade santa, da salvação eterna, ficarão, inclusive, os mentirosos. Mentirosos não terão parte com Deus. Então, devemos nos converter à palavra do Senhor todos os dias, mais e mais. E, se de repente houver em alguns de nós raízes de mentira, que seja abandonado imediatamente. Porque o nosso Deus é o Deus da verdade e Ele não compactua com a mentira. Agora, quem compactua com a mentira é o diabo que, como já dissemos agora há pouco, Ele, sim, é o pai da mentira. Ele é aquele que engana as pessoas e que vai continuar enganando até que Jesus volte. Para, então, criar os novos céus, a nova terra, sem mentiras, sem injustiças, sem dores e sofrimentos. Mas apenas coisas tremendas que, na verdade, nem subiam ao coração do homem. Como diz a palavra, né? Nenhum ouvido ouviu, nem os olhos viram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, que essa palavra possa renovar a nossa fé, a nossa comunhão com o Espírito Santo. E devemos sempre lembrar que a mentira é de Satanás e a verdade é de Cristo. Amém, meu querido irmão? Amém, meu querido irmão? Glória a Deus? Então, nesse momento, eu convido você a fazer essa oração comigo em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Ó meu Deus e Pai querido e Pai amado, muito obrigado pelo teu Espírito Santo, pela palavra de Deus. Por ter revelado Jesus em nossos corações. Obrigado, meu Pai, por ter nos libertado do império das trevas e de ter nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Livra-nos, ó Deus, de toda tentação, das obras da carne e principalmente da mentira. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais sinceros, autênticos diante da tua presença. A falarmos a verdade de uns para com os outros, Senhor. Porque isso sim é agradável aos teus olhos. Então, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa as nossas transgressões. Se em algum momento falamos aquilo que não era verdade. E isso desagradou teu Espírito. Desagradou teu coração, Pai. Perdoa e dá-nos um novo coração. Dá-nos um novo espírito e renova a nossa fé, a nossa esperança nas tuas palavras e nas tuas promessas, Pai. Socorre todo aquele que está precisando agora de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta. Esteja ele onde estiver, meu Pai. Socorre essa pessoa e opera maravilhas para que o seu nome seja glorificado, meu Deus. A ti toda a honra e toda a glória, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? Eu sou o Marcelo Oliveira, esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.